E ontem, gente, alguns probleminhas foram registrados pela Justiça Eleitoral aqui de Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas, na eleição deste domingo, gente, foi registrado derramamento de Santinhos e também teve uma urna eletrônica com problema. De acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, no período da manhã, o processo eleitoral na cidade foi um pouco tumultuado, mas no decorrer do dia foi tranquilo. Nós tivemos bastante tumultu no período da manhã por conta do número de eleitores que costumam já votar nesse período, então tinha um pouco mais de fila, alguns eleitores ainda não sabendo qual era a sua sessão eleitoral, então tudo isso acaba que provoca um aumento maior no número de eleitores ali dentro do local de votação, mas tudo transcorreu de forma tranquila. Em Três Lagoas, apenas uma urna eletrônica apresentou o problema. Logo no início da votação já foi detectado o problema de teclado e a urna foi substituída logo ali na primeira meia hora de votação. Outra irregularidade registrada em Três Lagoas foi o derramamento de Santinho nas proximidades dos colégios eleitorais. Há algumas eleições, já que nós não tínhamos esse tipo de problema, não sei o que aconteceu dessa vez que parece que voltou a ter essa prática que é ilícita, propaganda irregular, pode ser considerado um crime inclusive e as pessoas vão responder por isso. O Ministério Público já fez a apresentação dessa documentação já, que é a prova da materialidade do delito e vai ser encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral e para o Tribunal Superior Eleitoral. Pelo fato da eleição ter sido polarizada, se esperava que as eleições fossem mais acirradas. Mas em Três Lagoas o processo eleitoral foi tranquilo e de acordo com o juiz da 51ª Zona Eleitoral, Márcio Rogério Alves, foi por isso que houve um reforço policial, o que contribuiu para manter a segurança no domingo de eleição. Nós tínhamos uma expectativa de que pudesse ocorrer algum evento, como a polarização é muito grande e isso foi noticiado por toda a imprensa e as pessoas estavam realmente com, algumas pessoas com emoção a flor da pele, por isso que nós aumentamos o efetivo, solicitamos o maior efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal e eles contribuíram muito, muito porque nós tínhamos praticamente o dobro de policiais nas sessões eleitorais, mas correu tudo com muita tranquilidade. Até mesmo as urnas, né? Até mesmo as urnas. Todos os mesários e presidentes foram muito orientados de como funcionaria a urna dessa vez. Os eleitores também estavam já cientes de como seria a votação, então transcorreu com toda a regularidade possível. E a urna, apesar de muitas pessoas fazerem críticas sem nenhum fundamento, acusações de fraude que nunca foi provado, é um sistema muito competente, muito rápido, muito seguro. Então prova mais uma vez que é um sucesso da justiça eleitoral. No processo eleitoral deste domingo, alguns eleitores questionaram que não apareceu a foto dos candidatos na urna. O juiz explica o que pode ter ocorrido. Provavelmente a pessoa digitou o número errado quando era para votar para deputado, federal, digitava o número de senador ou algum outro número e por isso não aparecia a foto do candidato, né? E foram pouquíssimos casos. Os mesários e os presidentes foram orientados também a ajudar o eleitor sem invadir o sigilo de voto e todos os que nós recebemos aqui foram resolvidos. Obrigado. 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 Obrigado.